Olá pessoal, essa sexta-feira teve redução das temperaturas em relação a ontem, um declínio acentuado, ontem a máxima foi de 38 graus e hoje o registro foi de 33 graus em Irajá. Isso por conta da passagem de uma frente fria, que mesmo passando mais distante do oceano, trouxe ventos mais úmidos e um pouco mais frescos aqui para a cidade, então a gente teve aumento de nebulosidade, principalmente no período da manhã e essa máxima de 33 graus na estação de Irajá. Não houve registro de chuva, também não há previsão de chuva para a noite de hoje e o fim de semana permanece com o tempo estável, as temperaturas vão aumentar novamente, máxima de 36 no sábado e 37 no domingo. A gente já está bastante tempo sem chuva e o tempo deve permanecer assim pelo menos até o fim de semana. No domingo o destaque vai para a umidade relativa do ar que deve ter valores mais baixos no período da tarde, além de 20% e 30%, pelo menos em algum ponto da cidade. Se vocês querem saber mais, sigam nossas redes sociais e baixem o aplicativo COCONTURI. 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 COCONTURI.